Glória a Deus, graças e paz amados, é do Senhor que eu e você precisamos, amém? É dele que nós necessitamos, e ele está neste lugar, aleluia! Eu não sei que você tem passado os seus dias, amados, mas há um lugar de descanso para mim e para você. Há um lugar onde nós podemos ouvir o Espírito Santo de Deus, com a mão dos nossos corações, Há um lugar onde podemos estar ligados no céu, e este lugar é o céu, e este lugar é o Senhor, aleluia! Há um lugar onde descanso em Ti, 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 A um lugar de amor, Deus me entrou A um lugar de vitória e venha Esse lugar é o Senhor 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 Que a inconstância não me domina Há um lugar onde minha fé é fortalecida Há um lugar onde a paz e quem morrerá Este lugar é o meu Senhor Há um lugar onde os sonhos nascem a volta Há um lugar onde o demor não me deixa assim Há um lugar onde quando se perde aqui se ganha Este lugar é o meu Senhor 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 Ele é tudo pra mim, você vai ser o amor Ele é tudo, Ele é tudo Ele é tudo, Ele é tudo Ele é tudo, Ele é tudo Se Deus, tuas palavras se espalhem Aleluia, ó bom te dizer, Senhor Aleluia É tudo o que eu preciso, Jesus 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 Aleluia, aplauda o Senhor É tudo o que eu preciso, Jesus É tudo o que eu preciso, Jesus É tudo o que eu preciso, Jesus É tudo o que eu preciso, Jesus